Olá, sou André Montejano, fotógrafo e tenho 28 anos. Estou aqui para falar o quanto eu amo Campinas. Campinas é uma cidade muito importante na minha vida. Faz 12 anos que eu moro aqui e foi aqui onde eu tive as melhores oportunidades, sejam profissionais ou de amizades, onde eu criei grandes amigos e onde eu aprendi a amar. Então, eu gostaria de desejar parabéns para Campinas. Campinas, acho que é uma cidade incrível, é uma metrópole no interior, é uma cidade grande que tem tudo no interior, então isso faz a diferença. Eu acho que é uma cidade que realmente dá muitas oportunidades. E se eu pudesse desejar algo que pudesse melhorar, seria, eu acho que a gente tem mais atenção com as pessoas em situação de rua, com as pessoas em dificuldades. Eu acho que, infelizmente, como o país, há muitas diferenças em Campinas. Então, se fosse para desejar alguma coisa e querer alguma mudança em Campinas, eu acho que a gente poderia olhar para as pessoas que passam por necessidades. Parabéns, Campinas! Parabéns!